É, madrugada foi muito pra gente, né, velho? Muito tático aí, ó. Aqui o tático. Eita! Eu deixo a boca do meu dano, ele quer ir e ir embora. oi 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 o O que é isso? Super Puta Puta É É É É É É Puta É É Que É 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 O que é isso? Ok, vamos lá. Ah, man. Oh, não é que eu ia. Oh, não é que eu ia. Eu adoro ele. O que é isso? 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 O que é isso?